O Hospital Universitário Lauro Vanderlei dá a partir desta semana um novo passo em relação aos seus serviços de telemedicina. É que começou a funcionar o Telerim, plataforma que permite atendimentos remotos na área de nefrologia, de forma segura, através de um sistema de criptografia blockchain. Também é possível enviar e receber exames, receitas e atestados. A aplicação faz parte do projeto V4Heat, Vídeo for Health, desenvolvido pelo Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da UFPB, Labid. O que aconteceu com o Covid foi que o CFM autorizou a realização de atendimentos por videoconferência e os médicos usaram as ferramentas que eles conheciam e que sabiam usar. E foram concebidas para outros propósitos, para uma conversa mais informal. A gente entende que um atendimento é uma conversa formal. A gente teve uma preocupação forte em segurança. Então, toda a transmissão é feita de forma confidencial. Se for feita alguma gravação, ela é feita criptografada. E os participantes de um atendimento, eles têm a opção de assinar com sua assinatura digital o vídeo que foi gerado ali no atendimento. Esse vídeo também pode ser feito um registro na blockchain, do que a gente chama resumo criptográfico do vídeo. E esse registro na blockchain gera uma prova de que o atendimento foi efetivado, aconteceu, e que o vídeo do atendimento não foi modificado. Inicialmente, entre 10% e 20% dos atendimentos dos nefrologistas do HU serão realizados remotamente. A intenção, porém, é que esse percentual chegue a 50%. O hospital também pretende expandir o teleatendimento para outras áreas. A partir dessa semana, estamos iniciando um processo de teleatendimento com a nefrologia, com a psiquiatria e com a geriatria. E o nosso objetivo é expandir isso para todas as outras especialidades. Facilitando o acesso, humanizando o acesso e permitindo que o hospital universitário Lauro Van der Neyze saia dos seus muros e atinja a população de João Pessoa e a população da Paraíba. Para o hospital da UFPB, uma das vantagens do atendimento remoto é permitir que pacientes com dificuldade para se deslocar até o hospital possam receber os cuidados médicos. É o caso dessa paciente de Patos. Atendida pelo HU de João Pessoa desde 2016, ela aprovou a mudança. A viagem é muito cansativa, até porque a gente tem criança pequena e a gente ia de manhã, serviu e voltava no mesmo dia. E diante dessa pandemia todinha, o fato de ter essa tecnologia para mim ajudou bastante.